Música Alô, sexta-feira chegou Chame as gatinhas, bora pra balada Vamos fazer um tempo até de madrugada Alô, com a esposa não cheijou Dinheiro de camarade, um de sinhete Bora tomar todas, hoje eu vou ficar deitando As gatinhas tão chegando, espere e vaso observando A esposa não tá tocando e a pista tá abrindo Chame as patencias e força pra falar Nessa nova dança tá roubando no Brasil Taca, 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 taca na rachada 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 Taca, 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 taca na rachada